Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu vídeo Eu vou enviar um talento para vocês aqui, um John Kui suporte né, então vamos lá Bom, vamos lá galera, ele me mete meio que escroto velho Você cai contra pessoas de PT, olha isso velho, dois de um clã, três do outro velho É um matchmake muito escroto velho E aí cai você com um time full aleatório, mas vamos lá galera, vamos brincar aqui de John Kui suporte E ver o que dá para se fazer O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim No céu de estrelas multicolorida existe uma que eu não colori Sorte, sorte na vida, filhos feitos de amor Vou ter que tomar bastante cuidado Usar um Kui suporte Usar um Kui suporte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tomon Tomon No céu de estrelas multicoloridas, olha lá, é um clã velho É tão absurdo essa situação do matchmake, cara, que você cai contra PT de clãs formadas e você cai de PT aleatório, tá ligado? Muito complicado Muito complicado Eu joguei contra esse tal de Cifols aí Que é Que é o Aput, ele joga bem, tá ligado? Mas o grande problema não é nem ele jogando, cara O grande problema é que eles estão em PT E aí E aí Tipo, juntou três ali da PT agora Então isso é muito complicado, velho Muito complicado essa porra desse matchmake bugado dos internos GOOOOOOOL Inimigo perdido no meio Inimigos da rota esquerda Oh Defender a ilha dourada Ajudar a rota no meio Ajudar a rota no meio Pau quebrou aqui no mid Pau pro touro O Pau touro no mid Fantástico Tem ROG não, dá pra fazer ilha não Dá não Nossa Eu vou apertar o comando e acabo usando a poção Oh my fuck Isso sim é zoeira Isso sim é zoeira, ei Isso sim é zoeira, cara Você vai apertar o comando e usa a poção Você é muito louco, cara Tenta recuar aí Tenta recuar aí Uhuuu Não, na taca não que eu não fiz nem ROG Foda-se Tô sem ROG 3 Foda-se Foda-se Ui Ok 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 Estou a caminho É uma armadilha Dobe o instante Suprema Suprema está pronta Não 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 faria, tá Lari Descer Estou a caminho Nossa Maldito Já me viu Já deram a calma Isso é a vantagem deles Estarem jogando em grupo lá Tá ligado Maldito Maldito Estou voltando para a base Estou voltando para a base Oh my gosh Oh my gosh Vamos lá time Recuar na rota esquerda Recua isso New Kong Você morreu Fuck man Esses caras É muito tryhard Velho Os caras jogando em PT Contra aleatórios Assim velho É muito bizarro Velho Chega a ser bizarro Velho Esse cara em PTzona lá Pá Contra pessoas aleatórias Aqui A gente está até aguentando bem Tá ligado Vem buscar rota à esquerda 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 Ok, espere Atrás de nós Quase Quase Nossa, a Belona vacilou Velho Vacilou feio Ou Vapati se foi Ún lorsque o In está no guardo para a base Chupa Nossa, veio todo mundo Todo mundo PTzona, PTzona Cal desgracenta Tryhard Veio todo mundo É ridículo isso Vergonha, vergonha, vergonha Totalmente vergonhoso isso, cara Totalmente vergonhoso Partida casual Você cai contra um APT, tá ligado? Vergonhoso, cara Vergonhoso, simplesmente vergonhoso Não morra Não morra Don't die Pega ele Se eu não encontro Droga Vergonhoso, na roça direita Vem cá e tira a outra Vem cá e tira a outra Tira, põe a sentinela ali e tira a outra Palhaço Deixa eu roubar, deixa eu roubar Tem problema não É só um buff Tira, põe a sentinela ali e tira a outra Estou a caminho Estou a caminho Defender aí Derrubada Ah, morri Droga Mas deu boa Deu boa Deu boa Deu boa Deu boa Deu muito boa pra gente Não, não morra Agora sai que tem algum bate Full HP aí Pode sair Cara, eles estão em PT Melhor Não vacilar Essa é o New Kong A parada é meio louca Deu boa Probeio Essa porra Desse matchmake Viado Dos infernos Metmake Que bizarro O balanque deles Tá 16 Eu tô 13 Eu não posso Contra ele Ainda mais Sem vigia Vou dar só uma recuada Aqui Segurar essa lane Defende a rota Do meio Recuí que eu não coloquei Vigia, mano Recuí Deu boa O que é isso? Droga. Ah, morri, velho, morri, morri, oh, my fucking man, bora time, bora time, bora time. Vou ter que fazer uma pedra de Gaia, velho, na boa, preciso de uma pedra de Gaia, urgente, oh, my gosh, o combate fugiu sem nada de vida ali, bora time, oh, my fucking, velho. É foda você jogar contra um time que tem call e contra um time que não tem call, gente, é aleatório, velho. Regaça aí, regaça aí. Já fizeram. Me diz o que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim. Eu vou fazer uma laminalada, mas eu não vou poder fazer ela agora, não. Recua na rota esquerda aí que fodeu. Oh, my gosh. 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 Cadê? Complicado, complicado, né? Não, 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 gente. Surrender, não. Vamos até o final. Esse cara tem um IPT, mas dá para ganhar, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Para que isso render? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu consigo contra esse Chibalanque noob deles aí, velho. Vamos lá, Chibalanque. Nós dois contra eles. Bora. Desce a porrada do Chibalanque noob deles aí. Vai, Chibalanque. Gira, gira. Ah, my God. Dois contra um, velho. Mas tá bom. Sunil Kong saiu, velho. Por quê? Tenso. Vamos até o final. A gente tava bem, cara. A gente dava pra ganhar. Olha isso. Olha isso. Se fode aí, ô palhaço. Caiu ele pro lado. Acho que foi um corpo de um Kumbakar, né? Lixoso ainda. Vim jogar em PTzinha, não, lixão. PTzinha contra aleatório é easy. Easy. Ui! Tentar dar uma limpada aqui. Beleza. Tô com bastante defesa, né? Então vamos terminar a nossa lâmina alada. Não, na verdade não. Vamos fazer defesa... Defesa... Porra, meu! Não vai dar pra fazer a bênção. Vou optar em comprar aqui... Pelo menos o level 2 dela. Tá de boa. Nossa senhora! Bora, time! Eu acredito, time! Nossa, veio tudo, cara. Olha! A ult do... Do Rombax. A stun da Isis. A ult do... A punch. Vai que tá, time. Segura aí. Oh my God! Os obits na hora certinha, cara. Bom, tá aí, galera. Nós vamos perder essa partida aqui, mas... Foi uma partida boa. Foi uma partida boa. Foi uma partida boa. Tá aí pra vocês o meu zonku e suporte. Funcionou, né? O problema é que o outro time tava em PT, velho. Mas tá aí, hein? A gente teve um cara do time que saiu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E o matchmake desse jogo é bizarro.